Então vamos lá, as três ponteiras que eu vou usar são a chama bicuda, a cónica e a redonda, as três cutículas, ok? Por esta ordem, portanto, chama, cónica, redonda. O que é que eu quero dizer em relação a isto? São as três ponteiras que eu utilizo, no caso de uma cutícula que não seja assim tão complicada, eu utilizo só a redonda. É mais importante na minha opinião. Então vamos lá, com a primeira ponteira, vou chegar aqui a uma lateral, no ângulo de 35ºC, e subir esta ponteira, serve para começar a remover o excesso cutícula, ao levantar a cutícula da unha. Pronto, agora que já fiz a primeira passagem, vou utilizar a cónica. Pronto, em primeiro lugar eu tirei a cor anterior, agora estou a preparar a zona da cutícula, vou tirar aqui estas pelezinhas, esta ponteira é miligrosa, afinal, tira aqui as pelezinhas mais difíceis todas. Estão a ver aqui esta pelezinha, peraí, esta pelezinha aqui, saiu. E assim, que nós finalizemos aqui esta redução, eu vou utilizar, vou empurrar a cutícula desaparecido, em cleaner, e vamos ver como é que ficou a nossa remoção de cutícula, pode ser? Ah, Marina, a manicure elétrica não funciona. Portanto, temos uma cutícula saudável, sem bifes, sem excessos, sem sangue, sem dor, certo?